Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Eu te agradeço Deus por se lembrar de mim E pelo teu favor e o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo Eu não paro e não desisto Eu sou de Deus, eu sou de Cristo Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou isso em tudo Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Eu te agradeço Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu Você insistiu, você mudou, você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus Você mudou a minha história Você mudou a minha história Isso é tudo Isso é tudo Só vivo pra você Só vivo pra você Não sou do mundo, não A honra, a glória, a força O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus A honra, a glória, a força O louvor a Deus O louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço, Deus E o levantar das minhas mãos E o levantar das minhas'reigas E o levantar das minhas mãos E o levantar das minhas mãos Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Viva, 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 viva! Eu sou o livre Eu sou o livre Eu sou o livre Eu sou o livre em Jesus Eu sou o livre em Jesus Eu sou o livre Eu sou o livre Em Jesus Se não, se não, se não, se não Pelo sol da manhã Obrigado Jesus Pelo dia que nasce Obrigado Jesus Pelo irmão que está do meu lado Obrigado 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 Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Pelo ar que respiro Obrigado Jesus Pelo pão que alimenta Obrigado Jesus E pela chuva Pela chuva que cai Sobre a terra Obrigado Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado Senhor Obrigado Jesus Mais uma vez, obrigado Senhor Obrigado Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, obrigado Jesus Levante as mãos e glorifique o Senhor Diz obrigado Obrigado, Jesus Obrigado, Senhor Nós te louvamos, nós te adoramos, te bendizemos Aleluia Obrigado, Jesus Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Obrigado, Senhor Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado Pelo amor que não morre Pela nova aliança Que foi feita na cruz Pela fé e esperança Pela vida eterna Pela vida eterna Obrigado 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 Obrigado, Jesus Obrigado Obrigado Aleluia Obrigado, Jesus Obrigado 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 Amém. Amém.